Música 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 É lá, já está em quarto já Tchau gente Música Música Então está narrando ou guardão? Música Vai na Hall Dudu primeiro Tango Largo em ultimo, já está em correto, é feio para a equipe de banco O que caiu lá? É um espanto, ele tem que ter a chuta de cair lá no fundo já Olha o que a banda O que caiu lá? O que caiu lá? O que caiu lá? P Clair ixo assim Chacau Muitas as mesmas Olha oدي E gunst mole Olha que pressão, esse menino é tímido Só puxar a bunda pra trás Vai Edu! Vai Edu! Vai Edu! Abra Edu! Vai Edu! Eu sim! Ficou! Ficou! Escolhe o frango. Chame o frango. Senão, acaba, tem! Estão falando do frango. É tipo, é um testar aqui. O frango é tipo bonito. O frango é tipo bonito, galera. E aí vem. A gente vieram na pista. A gente só montou para bater para desistir. Mas fica que eu peguei lá, pessoal, É, quatro lá e quatro aqui Tá louco o bagulho, o bagulho tá louco Tá louco o bagulho tá louco Tá louco o bagulho tá louco Tá loucoatinga Tá louco Tá louco Tá louco E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?